Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Saudações covidianas a todos, cada um no isolamento do seu lar. A gente está aí há alguns meses já nessa situação aqui, cada um na sua, ninguém interage, ninguém consegue estar próximo dos seus orantes queridos, fazer as coisas que gostavam, ir num barzinho tomar uma cerveja, tomar um bom vinhozinho numa mesa com os amigos, cada um na sua família, no seu pequeno grupo, aproveitando o quanto pode. Muita gente parada aí reclamando, se queixando. Eu acho que é uma excelente oportunidade pra gente ver realmente o que a gente quer da nossa vida, como é que a gente toca em frente, como é que a gente faz algo novo depois que isso passar, porque isso vai passar, alguma hora vai passar. Ou se não passar também vai continuar assim, então a gente também tem que repensar como é que a nossa vida é assim, daqui pra frente. De qualquer forma, passando ou não, vai ser diferente do que é. A gente tem que reavaliar o que é importante, o que não é importante, o que a gente dá valor, o que a gente pode abrir mão. Acho que todo mundo está abrindo mão de um monte de coisa atualmente. E por outro lado também a gente tem que aproveitar as coisas boas que esse momento proporciona, né? Você está em casa, você está na tranquilidade, você é aquela correria do dia a dia, você é aquele estresse. Também tem tempo pra fazer as coisas que você gosta. Além de tudo também a vida continua. Tem dádivas que estão vindo, tem dádivas que acontecem. E que muitas vezes a gente está parado, preocupado em reclamar, em questionar, em brigar e não percebe coisas boas que estão acontecendo. E eu acho que eu fui o maior felizardo dessa situação toda, desse isolamento, dessa quarentena, porque eu e minha esposa fomos agraciados com a dádiva de prosseguir a humanidade, face ao que vier. Nós estamos esperando um rebento agora pra dezembro. E no meio dessa calamidade toda a gente percebe que tem algo bom vindo. A gente tem um novo motivo pra seguir em frente, a gente tem novas escolhas pra serem feitas. E estamos super felizes, não obviamente com toda essa quarentena, mas com tudo que a água nos proporcionou. Então acho que a gente pode aproveitar e fazer um brinde às coisas boas que a quarentena nos trouxe. Um brinde à vida, porque independente de tudo ela continua, a gente tem que continuar, a gente tem que ser forte. E a gente tem que ver que da crise sempre saem coisas boas. Saúde a todos. E pra comemorar a vida, a gente não pode esquecer além do nosso vinhozinho, da nossa alimentação, do que no nosso não tem dia a dia. Então eu vou preparar pra vocês hoje um prato, que é o prato favorito da Ana Luísa, minha esposa. Provavelmente do neném também, porque ela não para de pedir. Mais simples que possível, o bifinho é milaneso, dois minutinhos e a gente vai ter ele pronto pra vocês. Eu gosto dele sempre em bifinhos pequenos, pra não ficar tão pesado. Óleo bem quente, frita de um lado, vai virar e vai fritar do outro. A gente não tempera nunca o bife, tempera sempre os ovos, a farinha. A receita tradicional, todo mundo vai ver, você pega a carne, passa na farinha de trigo, passa no ovo, passa na farinha de roxo. Na verdade não precisa, você pode bater esse ovo com um pouquinho de leite, temperar e passar a carne nele, que ele já vai aderir o suficiente. Depois você só passa na farinha de roxo. Frita aqui, um pouco bem alto, rapidinho. Vai estar bem crocante. Enquanto isso, a gente vai preparar também um acompanhamento ótimo pra bife à milanesa, né, batatinha frita, batatinha chips, mais fácil de cortar, na mandolina, direto na fritadeira, pra não fazer sujeira também. A fritadeira, quando me diz, nossa, que coisa chique, só cozinha, tem isso em casa ou nada. Aqui custa menos de cem reais e poupa, mais de mil reais por ano de detergente, pode ter um em casa, bem mais em conta. Muito fácil, gente, um bifinho à milanesa, simples, batatinha frita simples, tudo que a gente gosta, tudo que a vida precisa. Coisa simples, gostosa. Um brinde à vida.